Aí nós de novo Nós de novo Vamos saber que nós gravarmos Hoje né Nós vamos gravar Vamos gravar a música Como é que a gente fica cara Do Henrique e Juliano Sim é pra quem essa música hein Essa música vai para principalmente Para Laiane Te amo Laiane Um beijinho aí Um beijinho Que fofo Eu vou mandar essa música também para a Jayce Mais um beijinho aí para vocês Ah e para a Milly Reis Isso Mais um beijinho também Porque merece Vamos lá Os efeitos pai Sim vai lá Então vamos lá Se vocês gostarem Gostar né Gostei Tem que gostar Tem que clicar em curtir É muito legal a música Essa música é legal né Vamos nessa então Vai dar certo Se nós errar Se nós errar Não bota o cupino Se nós errar nós botar caridinho Já tá em um minuto Eu tava cedo E tinha uma boquiada Não era bem O cálice 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 E o cálice O cálice O cálice Então vou efe O cálice Pensa, explica, como é que a gente fica? Como é que a gente fica? Entre uma boca e outra, uma boca e outra Eu adorava no mar, essa vida é louco E me sou pela cabeça, eu me apaixonar Eu me darei no seu olhar Eu passei no seu corpo, eu lendo o seu sofrer minha língua Para a boca, eu deixo, peço, 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 peço E na sua filha, eu venço a respeitar Como é que a gente fica? Eu me darei no seu olhar Eu passei no seu corpo, eu lendo o seu sofrer minha língua Para a boca, eu deixo, peço, 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 peço E na sua filha, eu venço a respeitar Como é que a gente fica? Eu me darei no seu olhar Eu passei no seu corpo, eu lendo o seu sofrer minha língua Para a boca, eu deixo, peço, 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 peço Nossa vida, eu deixo, peço, 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 peço Como é que a gente fica? Como é que a gente fica? Como é que a gente fica? Tchau, tchau.